Olha, gente, aqui é a quadra, ó, aqui é a quadra onde o pessoal joga a bola Ih, aqui o pessoal joga muita bola aí, tem um bar ali Esse dia teve festa nessa quadra aí, gente, ó, teve festa aí, né, Tatá? Olha lá, uma igreja católica ali, tinha uma igreja ceifa ali em cima Olha lá que linda essa igreja que fizeram ali, ó Olha daqui, olha daqui, olha a vista daqui lá pra cima Viu, meus amor, que vista bonita Olha lá Ó Que lugar bonito Olha lá, as crianças foram pra escolinha de futebol Agora tão subindo Olha, gente, cada casa bonita que tão construindo aí, ó Que já fizeram, né? Tem uma amarela aqui que tá pra vender É a filha do Sossícero aí Então, meus amor, cheguei na mercearia do Sossícero, agora eu vou contar e depois eu volto pra falar com vocês Vou dar uma pausa Meus amor, bom dia Meus amor, os meninos me acordaram hoje que eles vieram desmontar a laje Depois de tanto tempo que eles tinham sumido, eu tinha sumido também, porque eu viajei essa semana Eles vieram pra desmontar a laje e eu não tava em casa Aí agora eu tava dormindo e eles me acordaram e tão começando a desmontar Desmontar, tirar todas essas coisas da laje Eu vou deixar vocês verem um pouquinho, ó Tô filmando lá o teto, gente Pra vocês verem eles desmontando essa laje Os gatos ficou doidos, saiu correndo, gente É, é Cê sabia, meus amor? Cês tão descobrindo agora que eu tenho um canal Cês não sabiam Já montaram a loja, desde o dia que eu fui montar o laje aqui Quando eu fui fazer montando a laje da parte Desde quando eu fui fazer 50 anos aí em São Paulo E agora que eles tão sabendo Pra mim eles já sabiam Aí agora que eles tão sabendo Não se esquece, hein, meus amor Domingo na hora do faro É por volta de umas três e meia Eu vou ser apresentada ao Brasil inteiro Como dona Rúbia, a vovó que conquistou A internet tá causando um reboliço na internet Cês vão ver lá Tão ansiosos E vocês veem isso e falam Avisa as pessoas Aos parentes, amigos Avisa as pessoas pra assistir Tá, meus amor Nós vamos ficar aí Desmontando a laje Olha, meus amor Como é que o negócio aí é trago pra tirar Perigoso é passar por debaixo na hora Um pau desse cair na cabeça da gente Essa madeira que eles usam é boa Porque do jeito que cai no racha Madeira boa Vai, meu amor E o que é? O que é? O que é? O que é? Chegar a câmera pra cá, meus amor Chegar a câmera pra cá Senão vai pro brejo É Se eu não chego pra trás A madeira já vinha aqui Hoje eles chegaram pra acordar os vizinhos e tudo Olha lá Olha lá Olha lá como é que o negócio aí é O negócio aí é uma trabalheira Nossa Até essa grande se derruba Ô, meus amor Esse trabalho chega a ser um trabalho ingressivo Vocês viram? Eles derrubam a madeira Vai tirando a cinco pés Já ia correndo Meus amor Viu? Eles acabaram de tirar isso tudo aqui, ó Acabaram de tirar Esse Essa ferragem Essa madeira Tudo que tinha aqui nesse teto Que é da laje, né Que foi montado Eu tô com vontade agora, meus amor De lá embaixo Eu vou ali no armazém E vocês vão comigo Vão no armazém da nossa cidade Ali embaixo comigo Mas antes de eu descer, gente Eu vou mandar hoje um beijo pra Pra Eliette Da mania de Tapirueri Um beijo pra você, Eliette, ó Beijão Aí, gente Como acabou isso aqui Eu vou lá embaixo Eu vou ver se eu compro um negócio No armazém ali embaixo E vocês vão descendo comigo A minha escada aqui, ó Pra vocês saberem Onde que eu moro direito Pra vocês conhecerem aqui A escada Descendo Que vocês gostam sempre De estar Junto comigo Vamos descer aqui embaixo Vamos ali no armazém Ela tá quieta aí Descendo Estão fazendo obra aqui, ó Cavaram essa obra aí, ó Cavaram aí E vão aumentar essa casa Eles vão aumentar essas casas Todas aí Não sei se eu descia Não, não Vá na mulher Trabalhando de servente também Igual eu lá, ó É igual eu lá As trabalha Trabalha mesmo De servente É nós aí Tá vendo, gente O lugar que eu moro Aqui tem uma igreja, ó Aqui tem outra Ó, tem outra igreja ali Do lado de cá Uma igreja aqui, ó Não, o pessoal Tá limpando a igreja, ó O pessoal tá limpando a igreja Logo tem reunião aí Aqui tem uma igreja Aqui tem outra igreja, ó Outra igreja aqui, ó Olha como Olha que lugar gostoso, gente Que lugar gostoso Pra morar, pra viver Esses solares Tudo bom? Muitos vizinhos, ó Um vizinho aí Ah, danada Tatá ali Oi, Tatá Olha lá, Tatá Deu tchau pra vocês, viu A Thalita é minha vizinha Tá ali, tem vizinha Olha o lugarzinho Bom pra morar, gente Esses salários Bom dia Olha, eu tô descendo Eu tô indo lá embaixo No armazém Eu tô indo Na mercearia do Cícero Olha quanta casa boa que tem aí, ó Daí a pouco a minha tá bonita assim Daí a pouco a minha casa tá bonita assim também Né? As crianças aí As crianças que moram aí Meus amor Então a gente termina aqui esse vídeo Tá? A gente termina Que nós fomos lá no armazém Vimos a laje aqui em cima Eles desmontando a laje Então, gente Daqui Eu vou mandar um beijo Vou mandar um beijo pra Luduína Luduína Lira Tá? Ela é irmã da Anitta Que é uma amiga nossa E... E um beijo pra mãe também da Anitta E da Luduína Pra Maria Severina 90 anos Um beijão pra você também Meus amor A Luduína Lira Que tá fazendo 50 anos Nunca se casou E dedica a vida dela Pra cuidar Da... Da irmã dela Anitta Que é cadeirante E da mãe de 90 anos Olha que lindo, meus amor Um beijão pra você, meu amor Que Deus te abençoa Muito Sempre Cada vez mais Tá, meu amor? Então, meus amor Nós vamos ficar por aqui, tá? Nós vamos ficar por aqui A Luduína A Luduína Eu botei... Ah, não E tem outro beijo O nome da moça é Dulândula Dulândula 48 anos Que tá fazendo hoje, tá? Um beijão, ó Um beijo pra vocês, meus amor E... Gente, eu queria falar uma frase bonita pra vocês Eu sei que... Que não tem, assim... Um sentido pra mim falar Essa frase nesse momento Mas ela é muito linda mesmo Que é pra nós, gente Que é pra mim Pra vocês Pra todos nós Uma mensagem Que eu vou mandar pra vocês Pra gente ser prudente Como uma pomba Não Pra gente ser simples Como uma pomba E prudente Como uma serpente Olha que ditado Olha que frase linda Isso aí serve pra gente Que a gente deve ser manso, né? Que a gente deve ser Simples Manso Puro Como uma pomba Mas ser esperto Ser prudente Como uma serpente O que que quer dizer isso, dona Rúbia? O que eu entendi Sabe o que que é? Que nós devemos ser manso Ser bom de coração Fazer sempre o bem Pra quem se aproxima de nós Pra quem for Pra qualquer tipo de ser humano Pra qualquer pessoa Pra qualquer... Pra tudo A gente procurar sempre ser manso Ser bom Mas sempre tá vigiando Sempre ser esperto Ser vigilante Em tudo Tá, meus amor? Como uma serpente Né? Que é ser prudente Vigiar Né? Como uma serpente Ó Beijo pra vocês, meus amor E até logo Que nós vamos ter vídeo aí Abençoado pra gente Não esquece, meus amor De domingo Lá pras três horas Três e meia da tarde A Hora do Faro Onde esse amor de vocês aqui Vai ser apresentada Pra todo o Brasil Através do Hora do Faro A Dona Rúbia A vovó Que tá causando O maior reboliço Na internet Sou eu, meus amor Sou eu, tá? Ó Beijo, espero vocês lá Todo mundo Aviso a família Aviso os vizinhos Vão pra frente Pra telinha Pra gente Pra frente da telinha Pra gente ver A Hora do Faro No domingo Pra vocês me ver, meus amor Ó Amo vocês A Hora do Faro A Hora do Faro A Hora do Faro